Rapaziada, no vídeo de hoje aqui, mano, eu vou tá tentando aqui descobrir com vocês como é pra tá despertando aqui, mano, as nossas raças. E, velho, sério, eu tenho aqui várias e várias pistas. No caso, mano, do Axiore, velho, que ele tá fazendo meio que, tipo, mano, um mega bagulho pra tá pegar isso, velho. Eu não tô zoando, mano. Vou tá mostrando isso aqui. O que o Axiore tá fazendo, tropa, que tá simplesmente surreal, mano. O cara quer descobrir de qualquer maneira como que faz pra despertar a raça, tá ligado? Chegando até mesmo a oferecer, mano, dinheiro pra vocês. Então fica ligado aí, mano, caso você consiga descobrir, ó, você vai ganhar uma boa grana, mano. Sério, uma boa grana mesmo, tá ligado? Então, primeiramente, mano, já vamos vir aqui. Eu ia começar a mostrar pra você aqui diretamente, não fica de enrolação não, tá ligado? Então vamos aqui mostrar pra vocês já. Bom, como eu tava falando, olha isso aqui, rapaziada. O Axiore aqui chegou a oferecer 50 mil Robux pra pessoa que descobrir como desperta a raça Awakening. E ele chegou a oferecer 50 mil Robux. Isso é muita coisa, rapaz. Eu nem sei quanto dá esse dinheiro, tá ligado? Tem como você trocar. E depois, rapaziada, ele falou que, ó, 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 abre parênteses aqui. Não pode existir nenhum vídeo aberto no YouTube. Basicamente, você não pode ter postado nenhum vídeo de guia ensinando como fazer aquilo. Você tem que literalmente mostrar pra ele logo, tá ligado? Não pode ter nenhum vídeo, tipo, publicado pras pessoas. Ele é inteligente, velho, porque ele quer fazer isso pra passar no canal dele primeiro. Ele tá chegando até mesmo, tá doando 50 mil Robux. Aqui, o que ele falou foi, basicamente, que tudo que, tipo, todos os vídeos ao redor, mano, falando sobre como despertar, são fakes. E isso é verdade, mano. Tinha até um vídeo aqui no canal, mano, que eu tinha feito, porque eu tinha visto um vídeo num gringo. Inclusive, tipo, eu tinha visto num gringo e eu falei, mano, isso que deve funcionar. E como eu não tinha raça V3, eu falei, ah, deve ser porque não tem raça V3. Então, eu peço desculpa pra vocês aqui, mano. Eu queria até pedir nos comentários lá, mas suave. Mas, falando aqui, rapaziada, isso aqui, ele falou que todos os vídeos que não, tipo, que são tudo fake, tá ligado? Até o vídeo do cara pegando a alavanca lá, que eu não sei se vocês chegaram a ver, também é fake. Ele usou um script pra fazer aquilo, pra meio que mostrar o pessoal pegando, bagulho assim, só pra ganhar hype, tá ligado? Ele fez basicamente isso, mano. Pra você ter uma ideia um pouco melhor do que eu tô falando aqui, ó, eu vou estar produzindo aqui pra vocês verem, mano. Se eu colar aqui toda a mensagem que ele postou aqui, rapaziada, tá aqui, ó. A recompensa de 50 mil Robux ainda está disponível para a primeira pessoa que descobriu o despertar da raça. E não me contou sobre isso. Certifique-se de que não haja nenhum vídeo de guia de despertar de raça existente no YouTube. Então, basicamente, conforme eu falei pra vocês. Meu inglês tá bom, mano, falei? Eu falei pra vocês aqui, rapaziada. Ele não pode postar nenhum vídeo ainda, mano, pra ele tá pagando, velho. Porque, sério, senão ele não vai querer pagar, tá ligado? É basicamente isso, mano. Isso aqui é engraçado. Vocês podem ter percebido ali, rapaziada. O Axeori, mano, ele tá, tipo, mano, de qualquer maneira tentando descobrir por como vai estar despertando a raça, tá ligado? De qualquer maneira o cara quer descobrir isso, rapaziada. E isso, mano, até porque, tipo, se vocês perceberam, mano, ultimamente no YouTube, tem muito vídeo de ah, tal coisa, despertei a raça, tal o quê? Com muita visualização e isso tudo sendo fake. Então, quando surgir algo que é realmente real, mano, e o Axeori, que já tem a fama de descobrir todos os enigmas do jogo, e ele postar isso, o vídeo vai bombar, tipo, demais, 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 tá ligado? E é por isso que ele tá fazendo tanto isso, que ele quer tanto pegar essa raça logo despertada, que ele quer descobrir tanto como vai isso, né, rapaziada? Coisas que podem perceber, até tem muitos canais que só tão postando sobre isso, tipo, só isso no canal do cara, mano. Eu não vou citar nomes aqui, até porque tem mais de um canal fazendo isso, e eu acho meio antiético fazer isso, tá ligado? Mas, basicamente, tipo assim, rapaziada, não tem sentido eu citar nomes, mas, basicamente, tem pessoal aqui, mano, que só tá postando isso no canal, e, incrivelmente, tá dando certo. A pessoa tá formando muita visualização em cima disso, e isso, incrivelmente, é zoado, é zoado, mas acontece. Então, rapaziada, tipo assim, isso aqui vai ser o último vídeo que eu gravar sobre isso aqui, até porque, como eu falei, eu tinha gravado um vídeo antes, que tinha dado errado lá, sei lá o quê, que eu fui testar um bagulho do gringo lá, só que acabou dando errado. E, querendo ou não, eu já até pedi desculpa pra você sobre isso, mas, mano, sério, isso vai ser o maior enigma de todo o Bloxfruit, mano. Até agora, ninguém descobriu, e tem mais de meio milhão de pessoas jogando o jogo. De meio milhão, vamos colocar aqui, mano, que pelo menos 100 mil pessoas estão tentando pegar, mano, a raça V4, tá ligado? Velho, é muita pessoa, muita pessoa tentando descobrir isso. Mano, sério, tipo, é bagulho de meia-noite, tem bagulho de relógio, tem bagulho de falar com tal pessoa. E, até agora, o que a gente sabe aqui é a única coisa que é verdade, mano, é sobre que tem que ir lá, realmente, naquele lugar que eu tinha ido com vocês, tá ligado? Lá na árvore, zona bonitona lá, lá na árvore. Só que, até agora, não descobriram como abrir aquela alavanca. Como eu falei pra vocês, um cara conseguiu abrir a alavanca, só que a porta não abriu, e isso é simples. É porque ele tava de script, mano, ele tava com o script lá que conseguia abrir a alavanca. Por ser script, mano, não tem como a porta abrir, porque ele não tem os recursos necessários na bag dele. Tipo, ele não tem o que necessita, aliado? Ele não tem lá, por exemplo, o bagulhozinho, tipo, o dinheiro, tá ligado? Sei lá, dinheiro, eu não sei o que é pra abrir o bagulho, mas eu vou colocar que é fragmento, dinheiro, ou algum item específico. Ele não tem, e o jogo reconhece isso. Então, mesmo ele abrindo lá o bagulho, tipo, conseguindo abrir a alavanca, meio que não faz efeito nenhum, já que ele não tem o item. Então, aquilo acaba não abrindo a porta, que é realmente o que faz pra gente ir lá. Porque teve um cara que usou script também, e entrou lá dentro, tá ligado? E mostrou como é que é, mano. E tem, tipo, cada fotinha lá. Tem a fotinha de um coelho, que é da raça Min, que tem uma fotinha de tal coisa lá, que é de cada raça, tá ligado? Querendo ou não, aquilo lá vai ser um bagulho muito grande, que vai ter no jogo, tipo, muito, mas muito grande mesmo, né, rapaziada? Vai ser algo realmente bem grande pro jogo, e isso, se dá conta, creio ou não, porque, tipo, todo mundo hypou, do nada. O pessoal hypou do nada nisso, né, rapaziada? É, porque tá só um enigma muito difícil, não de a comunidade inteira tá se juntando pra descobrir, né, rapaziada? Toda a minha ajuda do box tá se juntando pra descobrir isso, mano. Então vai ser algo bem da hora mesmo. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, vou até colocar na tela pra vocês ver o videozão, mano. Mostrar pra vocês como é que é lá dentro, esse bagulho assim. Que é algo bem interessante de se ver mesmo, e que foi que eu falei pra vocês que o cara não conseguiu abrir quando ele usou o script apenas pra abrir a alavanca, tá ligado? Porque era meio que impossível, mano, ele conseguir aquilo só chegando ali, tipo, tá ligado? Só clicando, mano, porque, querendo ou não, precisa dos recursos necessários, tá ligado? Como, por exemplo, lá eu falei pra vocês, pode ser dinheiro, ninguém sabe quais são os recursos necessários. E é por isso que esse enigma tá tão impossível do pessoal descobrir, mano, é porque, tipo, literalmente, ninguém sabe o que necessita realmente pra conseguir tá apertando aquela alavanca. Aquela alavanca lá tá sendo, tipo, meu Deus, o mistério de todo o Blocks Fruit, tá ligado? É literalmente o maior mistério do jogo, rapaziada. Aquela alavanca se tornou isso, porque é aquela alavanca que abre no ponto pra você se despertar. A única coisa que a gente tem certeza absoluta é sobre aquela alavanca que você realmente abre lá, e ela consegue abrir lá tudo bonitinho, né, rapaziada? Inclusive, aqui, ó, eu vou tá vindo aqui agora com você aqui, pra vocês terem uma pequena noçãozinha aqui, ó, vamos vir aqui na árvore rapidão? Porque se a gente for vir aqui, tropa, vocês vão ter uma pequena noção a mais do que eu tô falando, mano. Aqui, ó, aqui, se eu não me engano, tem, tipo, uma alavanca bem aqui assim, mano, tem um canto aqui específico que tem a alavanca, que é bem aqui, ó, olha aqui, ó, perfeito, rapaziada. Se a gente vem aqui na alavanca e clica pra interagir com ela, ó, se você for ver, ó, não acontece nada, porque a gente não tem aqui a força necessária pra mover aquilo. Só que se a gente for mais ou menos aqui assim, ó, e, tipo, usar o bagulho aqui e, calma aí, opa, calma aí, mano, eu não me lembro se agora é aqui ou é ali do outro lado, rapaziada. Tô tentando aqui lembrar de onde ficava o bagulhinho, calma aí, tropa. Mas se eu não me engano, fica bem aqui, tá ligado? O bagulho pra gente ir pro outro lado, rapaziada, calma aí, opa, calma, é, é, mano, eu não lembro exatamente de onde fica não, rapaziada. Mas, basicamente, é aqui, tá ligado? Você aperte essa alavanca, você abre lá e entra automaticamente lá do outro lado da porta, né, mano? E você consegue lá ver tudo sobre a raça, né, mano? É, tipo, mano, é um lugar enorme, rapaziada, enorme demais, mano. Literalmente, eu acho que é um dos maiores lugares todo Blocks Fruit, mano, porque o bagulho é realmente gigantesco, tá ligado, que tem lá dentro. Tem cada lugarzinho pra cada raça, então, tipo, é algo bem organizadinho. E que não, 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 ali vai ser, tipo, o ponto principal. Tentando entrar aqui, ó, ó, não dá, mano, não dá. Dá, dá, mas eu não lembro como faz isso, já entrei ali algumas vezes. Se eu não me engano, é ali, mano, agora eu até buguei a cabeça. Mas, aqui que fica a alavanca bonitinha, que até demoraram pra descobrir onde ela ficava, rapaziada. Que não importa a maneira que nós façamos aqui, ó, ela realmente não abre, tá ligado? Só não abre, mano, é literalmente impossível abrir isso aqui, velho. Só se esse alguém, tipo, eu não sei o que precisa, eu falei que você não tem a força necessária, tá ligado? Só que, tipo, o pessoal quer level máximo, 2,400, já tentou, com sei lá quantos milhões de dinheiro, Com sei lá quantos, sei lá, quantos cem, mais de cem mil de fragmento. E não conseguem abrir, tipo, não conseguem. É, literalmente, tá ligado? Não tem como, velho. Então, esse tá sendo o maior mistério aqui do jogo. E é por isso que eu acho que eu quero que é tanto descobrir, né, rapaziada. Mas, mas, assim, a gente tá por aqui. Se você curtiu, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o like junto de vocês. Um beijão, valeu, falou e fui! Tchau!